Música 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 Amém. 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 Obrigado. Pessoal, fica agora mais uma coisa? Então, vamos cantar que é a mulher que eu amo. Depois é mais uma coisa. É só. Essa aí. Osso. Vai. 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 A mulher que eu amo tem um lindo sorriso tem a pele morena é bonita e pequena e me ama também a mulher que eu amo tem tudo que eu quero e até mais do que espero encontrar em alguém a mulher que eu amo tem um lindo sorriso é tudo que eu preciso pra minha alegria pra minha alegria a mulher que eu amo tem um sorriso e os acalma ilumina minha alma é o sol do meu dia tem a luz das estrelas tem a luz das estrelas e a beleza da flor ela é minha vida ela é meu amor um a mulher que você tem um duro tudo que eu amo tem um nariz com eras a mulher que eu amo tem um tem um A mulher que eu amo é o ar que respira E nela eu me inspiro pra falar de amor Quando vem pra mim é suave como a brisa E o chão que ela pisa se enche de flor A mulher que eu amo enfeita minha vida Meus sonhos me alisa e faz tanto bem Seu amor é pra mim o que há de mais linda Pois ela está sorrindo, meu sorriso também Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade E com ela eu acredito, não tem necessidade Tudo nela é verdade E com ela eu acredito na felicidade E com ela eu acredito, não tem necessidade E com ela eu acredito, não tem necessidade E com ela eu acredito, não tem necessidade Eu tenho uma aqui, eu vou cantar essa aqui E com ela eu acredito, não tem necessidade Obrigado, obrigado Obrigado